Fala aí galera, beleza? Sou o Jackman da mais um vídeo de aqui com o jogo Bigelot 3 E é o seguinte, vamos jogar aqui um pouco, já joguei bastante esse jogo Mas... ou nem tanto, sei lá Mas é o seguinte, você tem que juntar 3 trequinhos Não, 3? É, sim Ah, deixa eu ver, ah, com 4 você faz pedrinhas especiais Ah, tá, LUT pra fazer uma pedrinha muito louca Beleza, mas é o seguinte Eu ganhei esse jogo pela... chama promoção que... Isso aqui não vai fazer nada, né? Deixa eu ver, isso, beleza Pela promoção da Origin, faz um belo de um tempo E... deixa eu ver aqui Não, aí, beleza É um jogo meio divertido, tem pra celular, Bigelot, tem um monte de coisa Ah, não faz assim, ok É... e pô, eu particularmente sou um fã, eu curto bastante E... sei lá, eu acho que é um joguinho bem interessante Ah, deixa eu ver, uma pedra de fogo, 4 pedra de alinha pra explosão Ok Se eu fizer... ah, tá, não vai ter Beleza Mas, é, eu queria fazer ele pra Seremon Time Eu tenho poucos jogos e eu acho que vale a pena fazer os jogos que eu tenho E é um joguinho divertido, tipo... muita gente conhece Mas, sei lá, não sei se tem tanta gente que conhece pra PC, Bigelot E é um joguinho interessante, que você simplesmente vai jogando aqui E fazendo combinações, é basicamente isso, né? Deixa eu fazer isso aqui, que eu consigo fazer dois aqui Beleza É... mas, é, é basicamente esse o jogo Você vai fazendo combinaçõezinhas de três E é bem interessante, ele é um joguinho bem, tipo... relaxante, vamos dizer Se eu fizer isso aqui não acontece nada, né? Beleza Ah, e o objetivo aqui... deixa eu ver, isso aqui é tempo? Eu não sei, eu não sei se é tempo Acho que não, não, o objetivo é eu fazer ali, então Beleza É... e pô, o joguinho, tipo... é um jogo simples, mas... Que, assim, é um jogo que, como eu disse, né? Dá pra você... ah, legal Ok Ahn... é um joguinho que, tipo, dá pra você ir jogando de boa Não tem muita coisa que... Não tem muita experiência que você... Opa, legal Ok, linhas cruzadas, se eu juntar duas É... mas então, não tem... você não tem que ter muita experiência Não tem que ser um super jogador absurdo pra fazer nada Você simplesmente consegue jogar aqui tranquilamente O jogo na Oridin, eu nem sei quanto que ele custa, na verdade, mas... Eu ganhei de graça, né? Então eu não preciso saber quanto ele custa Mas... provavelmente é barato Agora eu não posso afirmar E, pô, é basicamente esse o jogo Tipo, um jogo bem simplesinho mesmo Um jogo que eu acho que cabe bem na série Montime Porque... provavelmente eu não faria gameplay dele, né? Mas um gameplay assim, um videozinho, tipo... é bem tranquilo Bem tranquilo, então não tem muito problema E, claro, né? Quem gostou do vídeo, se quiser, obviamente Dar like, favorito Eu agradeço bastante Se você quiser também comentar aí o que você achou Do game, do vídeo, também da série, do canal e tudo mais Você pode comentar E, claro, se você curte os vídeos no canal Você pode também se inscrever Eu agradeço bastante E, pô, vamos terminar essa fase Eu já termino o vídeo, um vídeo bem curto mesmo Ahn... cara, cadê? Aqui, beleza Legal fazer esses mais embaixo Ahn... deixa eu fazer isso aqui Não, eu devia ter feito outro, eu acho Sei lá, tanto faz Melhor fazer os mais embaixo Que aí tem mais chance de cair mais pedrinhas, né? Ahn... tá Beleza Fazer isso aqui Legal, consegui estourar aqui o bagulho Bacana Já... daqui a pouco a gente já ganha Fazer isso aqui Esse aqui ganhou Beleza Conseguimos ganhar Então, vamos aqui Já terminar o vídeo Joga bem interessante Ele é bem doidinho Na versão de PC Eu acho que tem até talvez um pouco mais de coisa do que de celular E... como eu disse, né? Eu ganhei gratuitamente na Origin Se você não sabe disso A Origin vira e mexe Dá uns jogos aí gratuitos Então eu recomendo ficar vendo É... sei lá, semanalmente Ou mensalmente Porque ele fica bastante tempo Jogo gratuito E sempre tem E... você pega o jogo e é gratuito Então ele fica pra sempre na sua library E assim, pode ser um jogo tosco igual esse Mas, cara, sinceramente É um jogo Então... eu sei lá Eu não recuso dinheiro Eu não vou recusar jogo O jogo é dinheiro, né? É a mesma coisa Então... eu recomendo E... obviamente, né? Como eu disse Se você gostou do vídeo Tem tudo aquilo que dá pra você fazer De like, favorito Comentar, se inscrever, etc Mas eu vou terminando por aqui Se eu queria fazer mais um aqui Beleza, legal Então eu vou terminar o vídeo por aqui Galera, espero que vocês tenham gostado Pra quem não sabe, né? A série One Time aí Eu faço um gameplay diferente a cada vídeo E esse daqui foi do VG Audio 3 Mas... era basicamente isso que eu tinha pra mostrar Então, como eu disse Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, galera Valeu Valeu